Pô, mas poxa, eu queria que você contasse um pouco dessa história da corrida aqui com mais detalhes. A história do... que eu falei no Pochá? Aham, mas... outra perspectiva. Outra? Como é que vai ter outra? De um modo diferente. Deixa eu ver. Porque lá, às vezes não deu tempo de contar. Eu não vi, eu não vi a história. O que que é? Então, é porque eu sempre fui muito desvolta pra coisas que eu queria, assim, até um pouco meio cara de pau. Pra mim, eu sempre... Acho que o não é um possível sim, né? Não, se a pessoa falar não, ela fala, não, mas por que não? Como assim, gente? Aí meu filho é igual e eu fico querendo matar. Ele é igualzinho. Qual? A Lorena fala, por que não? O que você tá falando? Igualzinho. Mas eu queria ir na Fórmula 1, porque eu tava em Londres e eu queria ir até naquele fim de semana. E aí, aquelas conversas, assim, tipo, vai ter Fórmula 1 e tal. E eu falei, ah, quem que vai arrumar convite? Aí, ok, me deu o telefone. Primeiro, tem uma coisa sobre a minha pessoa, que eu sou muito sortuda, sempre fui. Tipo, eu tenho... As coisas acontecem muito pra mim, até piada com as minhas amigas e amigos. Tudo de bom, assim. Eu quero uma coisa e, de repente, ah, nossa, tá aqui no celular. Te ligam e eu falo, nossa... Juro. Juro. Estamos com uma bolsa aqui? Não, é tipo, muito louco. As coisas... Não sei, talvez seja pra todo mundo, mas as coisas que eu quero, elas... Claro que a gente tem que estar no posicionamento. Claro. Mas, às vezes, as coisas vêm, eu tenho muita sorte com coisas na vida. Sempre foi assim, desde criança. Então, as pessoas sempre falam, ah, pra tirar o número aqui, tira a Luciana, que ela sempre ganha o prêmio. Mas, eu queria ir na Fórmula 1 e alguém falou, ah... Eu falei, tava num grupo, alguém sabe quem que tem convite e tal, porque já tava esgotado, não dá pra comprar. E alguém falou, ah, essa pessoa aqui tem... Liga pra esse cara aqui, que ele tem uns convites. Eu achei que eu ia comprar os convites. Aí, eu liguei pro cara e falei, ah, eu queria ir na Fórmula 1 e tal. E a pessoa falou pra mim, ah, você queria ir na Fórmula 1? Eu falei, eu queria. Ele falou, hum... Aí, foi aquele silêncio, né? Aí, ele falou, então, esteja... Isso, acho que era uma quinta-feira. O negócio era domingo. Ele falou, ó, esteja nesse endereço no domingo, tal hora, no horário, em inglês, né? Aí, eu falei, ah, tá bom. Aí, eu vi o endereço, era o endereço de um bairro bem caro, em Londres. Aí, eu falei, gente, já comecei a ficar meio apavorada. Achei que era alguma coisa, tipo, estranha. Cheguei lá, no horário certo, toquei a campainha na porta de serviço, uma casa gigantesca, assim. Eu olhei e falei, gente... Aí, eu fiquei olhando. De repente, veio um homem, né? Até bem apessoado, pequenininho, abriu a porta, olhou pra mim, assim, cima, baixo. Falou, você seria? Eu falei, ah, eu vim... Olhou baixo, cima, na verdade. Cima, oi, oi. Aí, eu falei, ah, então, eu vim aqui pra ir na Fórmula... Ai, quase. Eu vim aqui pra ir na Fórmula 1. Aí, ele... Eu tava com o dinheiro na mão, assim, ele olhou pra mim e falou, espera aqui. Eu falei, hum. Aí, daí, a pouco, voltou, ele falou, ah, entra aqui. Aí, eu entrei, era uma cozinha gigante. Eu falei, gente, fiquei passada, será que é o motorista? Será que é o... Sei lá. Sei lá. Ah, e aí, tinha uns coelhos ali. O homem virou pra mim e falou assim, você não quer os coelhos? Do nada. Você não quer os coelhos? Você não quer os coelhos? Eu falei, eu olhei pros coelhos e falei, não. Não, assim... Que maravilhoso. Querendo? Queria muito, não. É troco do ingresso? Eu não entendi nada. Ele falou, quanto você quer pra ficar com os coelhos? Gente, eu realmente deveria ter dado o meu preço. Agora, se alguém me perguntar, se eu quero um coelho, eu dou o meu preço pra pegar os coelhos. Na época, eu era ingênua. Falei, não, eu não quero. Devia ter dado o preço, porque, né? Mas tudo bem. Falei, não, eu não quero o coelho. Enfim, ele ficou meio assim. Aí, daí, a pouco, eu falei, espera aqui um pouquinho. E eu com o dinheiro na mão. Aí, eu peguei o dinheiro e ele falou, o que é esse dinheiro? Falei, não, é pelos tickets. Eu não sei quanto que vão ser os tickets da entrada. Ele olhou pra mim, tipo, nonsense, você tá doida. E eu fiquei ali, meio parada. Daí, a pouco, ele falou, vem pra cá, vamos comigo. Eu falei, gente, eu vou ser morta. Eu juro que eu achei que ia ser morta, porque eu nunca tinha visto essa pessoa antes. E coelhos e... E uma mansão. É, uma mansão e eu nunca vi a pessoa. E eu falei, gente, agora vou, né? Mas tudo bem, já tô aqui mesmo. Aí, ele falou, entra no carro. Eu falei, vou ser morta. Tinha certeza. Entrei no carro, só que aí entrou uma mulher com duas meninas, com duas crianças. Eu falei, bom, agora então vai ser, tipo, latrocínio, né? Porque tem uma mulher... Então, pelo menos, se você morre, vai ser todo mundo morto junto. Falei, gente, acho que vai ser difícil. Eu comecei a ficar mais calma, porque tinha um criança no carro. Certo de órgãos, né? É. Já tem um monte de gente ali, já é meio... É, eu falei, vá... Mas aí... Sozinha não tô. É, não tô. Tinha criança, eu falei, bom, não vou matar as crianças. Achei, né? Menininha bonitinha, pequenininha, loirinha. Falei, não vai matar as crianças. Aí, o cara entrou também no carro e eu muda, né? E eu com o dinheiro na mão, assim, todo amassado. Aí, ele falou, guarda isso. Eu comecei a ficar sem graça. Eu guardei, né? Uma Mercedes, tipo, quer. Aí, gente, daí a pouco a gente tava no helicóptero. Daqui a pouco a gente tava lá no lugar. E daí a pouco eu já não sabia onde eu tava mais. Aí, eu cheguei no lugar e todo mundo cumprimentava o cara muito, assim, sabe? Quando eu vi, já tava lá dentro, no dedo da Ferrari, dentro de tudo, né? Eu... Gente, já vou... Vem, vamos, vamos. Eu falei, vamos. O cara que abriu o portão pra você ainda era ele? É, ele. Tá. E aí, chegou lá e eu fiquei lá no melhor booth, no melhor lugar. De repente, tava cumprimentando todo mundo. Oi, tudo bem? Falei, gente. Aí, eu sem graça de perguntar quem era a pessoa. Isso já aconteceu várias vezes. Eu falei, gente, pra que que eu... Aí, eu perguntei... Aí, eu entendi que a mulher era a mulher do cara e as filhas eram filhas do cara. Eu não sabia exatamente quem era. Aí, eu perguntei pra alguém lá, quem que é o cara que eu... Aí, a pessoa olhou pra mim, você não sabe? Eu falei, não, eu não sei. Aí, a pessoa falou, ah, é o Bernie Eccleston, que é o dono da história toda. É o dono da Fórmula 1. O dono da Fórmula 1? Pois é. Pois é, era. Era o dono da porra toda. E ela sem entender nada, com o dinheiro na mão. Eu acho que o cara achou tão engraçado, que ele acabou me achando, tipo, bizarro, assim. Ficou meu amigo. E é meu amigo até hoje. Muito meu amigo. É mesmo? Muito. Se você quiser ir em qualquer corrida. Não, tipo, eu fiquei na casa dele. Eu fiquei na... Não, tipo, meu amigo, ele recasou. Ele casou, por acaso, com uma brasileira que é uma mulher incrível, que é a Fabiana. Amo a Fabiana. E eu fiquei amiga mesmo. Na família, eu passo sempre as férias de... Agora, em agosto, eu fiquei na casa deles. Duas, três semanas. A gente vai pra Ibiza, vai pro barco. Então, a gente acabou ficando amigo. As meninas estão grandes já. As meninas estão grandes. E eu fiquei amiga. Mas como é que aconteceu na cabeça dele, essa ligação de uma pessoa falando, quero ir, ele falando, esteja lá? Então, o Bernie é um cara extremamente generoso. E agora eu conheço ele muito bem. Tipo, a gente... Eu fico na casa dele. Ele é uma pessoa que já aconteceu várias vezes. Ele está andando em Londres. Uma vez, a Fabiana estava me contando que tinha um pedinte, uma pessoa na rua, que era fã, que toda vez que ela passava, ele falava assim, ah, eu sou muito fã da Fórmula 1. Uma pessoa aleatória. E o Bernie um dia pegou. Ele colocou no avião e levou pro... Ele saiu de Londres, pegou a pessoa, botou no avião e levou pra assistir a Fórmula 1, não sei onde estava acontecendo na Alemanha, não é? E levou a pessoa. Então, ele é um cara extremamente generoso e um fofo. Eu amo os meus melhores amigos, assim, uma pessoa... Ele tem 91 anos, tem um filho agora de um ano, que eu incentivei muito. E eles... É uma família incrível. O cara é de uma... A cabeça incrível, sharp, sabe? Muito, muito focado, esperto. Parece um homem de 50 anos, as ideias incríveis. Está fazendo agora um documentário, que eu até ajudei, participei lá, que a gente estava em business na casa deles. É uma pessoa que eu tenho muito perto, assim, do meu coração. Incrível. Cara, que... Não, eu estou pensando na loucura ainda, lá do início da história, de você estar com o telefone de uma pessoa... Que tem os ingressos. É, que tem os ingressos. Não, nem que ele tem os ingressos. Não, mas eu tenho coisa pior. Eu lembro...